O último episódio, talvez um dos, se não o mais emocionante da série até aqui, a gente lutou, batalhou, correu muito atrás e conseguiu reverter um placar que praticamente era impossível. Levamos o Flamengo para a disputa de pênaltis nas semifinais da Liberta, Krakenel fez o dele mais uma vez, uma cobrança perfeita, porém foram oito pênaltis para o adversário e o Matheus Cunha, ele não pegou nenhum. Resultado final, a gente sai eliminado da Libertadores e o sonho de Krakenel teve um fim trágico. Aqui não tem reset, quem é mais antigo está ligado e hoje a gente vai tentar deixar o Flamengo classificado para a próxima Libertadores e sim, vamos meter o pé. A gente vai esperar uma oferta para o futebol europeu. Então vamos lá rapaziada, salve salve, sétima colocação para o Mengão de momento. A gente precisa ao menos do G6 ali e vamos ver o que dá para fazer, faltam quatro rodadas para o fim. Teremos aí o Grêmio, teremos o Bahia, o Vasco, o Fortaleza aliás e o Vasco sim na última rodada. E já falamos ao vivo do Maracanã, você que está curtindo a série viu o nosso esforço e quer a continuação de mais e mais episódios para a gente chegar aos mais de 100 com o Krakenel. Vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2, 3 e Geração Gamer 4. Meus outros canais no YouTube tem uma série de Master League bem maneira lá no Geração Gamer 4, dá uma favoritada se você curte. E lembrando que estamos com o Gogol's Patch, é o melhor patch do mercado, é o mais completo. Mais de 15 mil fases, mais de 9 mil estádios, mais de tudo que você imaginar, mais de 10 narrações diferenciadas. Tem todos os logos de campeonatos, todos os uniformes atualizados. Ah cara, muita coisa velho, vou ficar aqui o dia inteiro. Dá uma ligada no link da descrição, tem também o melhor option file do Brasil, que atualiza tudo que possível para o seu PES 2021 e 2020 de Playstation 4 e Playstation 5. Já começamos como, mano? Tomando pressão do Grêmio e o chute para fora. Krakenel recebe essa, vamos lá garoto, sobe, sobe mano, solta a pedrada ali do meio da rua. Faz um gol desse para mim, Krakenel. Estava impedido ali o nosso lateral no rebote, né? Mas olha só o chutaço, mano. Quase, hein? E aí vem o Grêmio para fazer 1x0. A situação nossa aqui não é nada, nada boa, né, véi? O time está abatido com a eliminação, a torcida está tentando empurrar, mas ao mesmo tempo está nervosa com o Matheus Cunha. E eles manteram o Matheus Cunha no gol, é um negócio absurdo. Eu não estou de brincadeira não, cara. Mantiveram o Matheus Cunha e o Grêmio está aproveitando. É só chutar que é bola na rede. Tem jogada ali com o Gerson, o Kraken já pede, recebe essa, solta a pedrada no pé da trave. Caraca, mano, está tremendo até agora. Vem o Wesley no cruzamento, ó, deu uma de zagueiro maluco ali, véi. Vamos, Kraken, na bola. Levanta, mano, isso é raça, isso é mengão. Vai para cima, Kraken, protegeu o bat... Bateu no meio. Volta para o Grêmio, cobrança e bola na rede 3x0. Vou te falar, cara, vou te falar, o time entrou numa crise profunda. Vai, moleque, Nel. Vamos para dentro, mano. Cortou bonito, soltou a penteada. Nada, nada. Mas ela vai por cima. Aqui tivemos uma chance com o Pedro. Ele dominou, mandou e o goleiro estava lá. Tem bola viajando, tem Kraken, Nel de cabelo. Quase, hein? Quase. Vem, Pedroca, vem de La Cruz, Pedroca. Não quiseram tocar para mim, né? Fim da história desse jogo contra o Grêmio. Tomamos um sarrapo dentro de casa. Pior que isso, foi só o 5x1 para o Corinthians. E vamos que vamos, mano. Só um detalhe que, na verdade, tem G7 para a Liberta. Isso porque o Vasco foi o campeão da Copa do Brasil. Bateu o Curitiba, que é o atual líder. O Vasco, em quinto, está abrindo a sétima vaga, que agora está indo para o Grêmio. A gente caiu lá para 11º. Só lembrando que o Brasil está disputando as eliminatórias da América do Sul e tamo na liderança. Só bora lá, então, encarar o Bahia na Fonte Nova. Lançamento, vai chegar no garoto. Dominou essa, vem para cima. Olha o Krakenel, olha o Krakenel. Jogadaça na hora do 10º. Nem a sorte está do nosso lado. A gente faz uma jogada maneira dessa. Indo para cima mesmo, cara. Encarando a marcação, tirando. Mais um chute. Só vem. Vem BH. Krakenel para cima deles. Ajeitou na canhotinha. Na trave de novo. Já foi uma dessa contra o Grêmio, hein. Nem a bola nossa está indo para a rede. Uh, uh. Olha o Krakenel. Olha o Krakenel. Que golaço. Que golaço. Gol do Flamengo. Dele. Krakenel. Sobamos, irmão. Sobamos. Golaço, velho. A gente já tinha quase feito um. Mas esse foi mais bonito ainda. Olha só o drible que a gente meteu no zagueiro. É aquele típico gol que tem que ver de todos os ângulos. Olha aí. Olha a jogada. Dominou. Partiu para dentro. Uh, elástico. E entortou para o outro lado. Ah, pelo amor de Deus. Salva de palmas, rapaziada. Deixa a nota aí de 0 a 10 para esse gol do Krakenel. Vitor Jacaré empata para o Bahia. Pegando rebote. É o Matheus Cunha, mano. Matheus Cunha. Eles não tiram o Matheus Cunha. Não é possível que não tenha nenhum goleiro ali, velho. Por que não deixe o Rossi? Vai, Krakenel. Vai ganhando essa aí na vontade. Rolou para o BH. Deu assistência, bebê. Voltamos à frente, mano. Só bora. Krakenel ali, ó. Ganhando de 2. Levando no físico. Na boa vontade. E deixando ela limpa para o Bruno Henrique. Tem aí o cruzamento. Krakenel tentando escorar para o meio da bagunça. Pode acabar a juizão. Não. Deixa mais esse ataque. Deixa mais esse. Kraken. Tentou passar. Oi. Não deu. Não deu falta. Mas também entregou. Olha o Kraken. Chegou na braba. O Bruno Henrique deu uma de zagueiro. Mano. E se a gente não estivesse ganhando? E se a gente não estivesse ganhando? O Bruno Henrique tomou a bola do meu pé, cara. Eu tinha limpado já o zagueiro para fazer o gol. Meu Deus. Mas que loucura. Já estamos aqui no maracalotado. A gente conseguiu subir para a nona posição. Lembrando que precisamos ao menos do G7 para garantir a vaga. Penúltima rodada contra o Fortaleza. A última será contra o Vascão, hein? Olha a bola no Krakenel. O que é isso, mano? Gol relâmpago, bebê. Ele está gostando de tirar selfie. Vamos que vamos. Moleque, decide. O que eu te falo é o seguinte. Temos que comprar uma nova máscara que a nossa está rasgada. Ou, de repente, a gente vai tirar ela aí no novo time. Já recuperando da lesão do nariz, né? Mas, sinceramente, o time do Flamengo aí, sem o Krakenel, vai penar. Vai sofrer aí na próxima temporada. Temos Mengão. Temos Krakenel na velocidade. Segura. Sai para lá, mano. Sai para lá que essa aqui é do Krakenel. Vem carregando. Vem para lá. Vai para lá. Vem para cá. Vem marcação. O cara não chega. O Krakenel corta. Rola. Recebe de volta. Olha para o gol. Acerta ali o Tite. Botou mais uma. Tua, Krakenel. Limpa. Caraca, mano. Mais uma chance, hein? Estou contigo, Gabi. Botou para correr. Krakenel. Agora, garoto. Mais um para a gente ver. Faz um. Sim, Krakenel. Sim. Vamos que vamos. Dois gols dele, hein? Moleque decidindo. Decidindo demais. Como sempre, eu só não gostei dessa encoxada aí na comemoração. Mas tudo bem. Dois a zero. Dois do Krakenel. Vamos para a última rodada com chances de Libertadores e no duelo do maior rival. E olha só no cálculo. A gente está na vaga. Por enquanto, a gente está na vaga. Jogamos aí por uma vitória. Se a gente empatar, o Bragantino vencer. A gente sai do G7. Mas vamos então encarar o Vasco. Todo mundo concentrado. Sabe da pressão, porque a verba que a gente tem de patrocínio, Flamengo ficar fora da Libertadores, meu Deus. Dá nem para imaginar. Já tem bola rolando aqui. O Kraken já vai fazendo a finta. Abrindo a jogada boa ali, hein, mano. Começamos bem. Já botando o time para frente. Bruno Henrique toca no Ayrton. Passou BH. Toca no BH. Ou no pai. No pai. No pai. No pai. Botou na frente. Sai daí! Vem chumbo quente. E se passou perto. Mais uma, mano. Domina a Kraken. Faz o giro na moral. Estica ela para o De La Cruz. O Gabi está sozinho. O Kraken corre para a área. Bola no Kraken. Subiu. Voltou. Bate para o gol. Mais uma chance, mano. Estamos chegando. Bola lá no Bruno Henrique. Tem o Gabi pedindo. O Krakenel fechando também. Mais uma chegada do nosso time. Vai receber na frente. Ganhou ali no físico do Piton. Vem Krakenel. Já ajeita. O Argenel Robben. Para o chute. Travado. Ayrton Lucas tira a defesa do Vasco. Mas tem Vitor Hugo na sobra. Moleque Nel encosta. Só chama. Tabelinha. O Ayrton Lucas no teu pé, cara. Pelo amor de Deus. Ele consegue. Resolve a parada. Krakenel tentou passar de mais um. Mas não deu, não. O Leque Nel já viu a Rasca. E que bola linda. Vai, a Rasca. Limpou. Rolaram. Nossa Senhora. Meu Deus. Rolaram no contrapé. Vai de novo. Temos que fazer o gol para garantir a vaga na liberta. Krakenel. É na pré-libertadores. Ele ajeita bonito. Solta a pedrada. É gol do Flamengo. Ídolo. Ídolo do Flamengo. Vamos deixando nossa marca aqui nesse time. Esse que é o último jogo de Krakenel com a camisa rubro-negra. Ele balança a rede de novo. Mostrando todo o seu estilo, todo o seu recurso e habilidade também na finalização. E acabou, rapaziada. Aqui a gente termina mais um capítulo na história desse moleque que ainda tem muita lenha para queimar. E agora a gente vai para o futebol europeu. Só basta ver quais ofertas ou que ofertas o nosso agente vai conseguir ou se realmente a gente já vai receber uma oferta de cara. Mas aqui Krakenel agradece todo o apoio de todo mundo. Fizemos história, mano. Simplesmente isso, ó. Ovacionado pela torcida do Mengão. Todo mundo sabe o que a gente lutou nessa Libertadores. Na passada também ficamos marcados, né? A gente fez história e ainda deixou o time classificado para a próxima Libertadores. Krakenel, obrigado por tudo, meu garoto. E caíram aí, ó. Fluminense, eita. Goiás, Ponte Preta e o Fortaleza. Seleção da temporada, obviamente. Krakenel está lá bonitão daquele jeito. Anunciei do melhor jogador do mundo. O Mbappé levou. Eu quero ver aí, ó, na próxima temporada a gente lá no futebol europeu vamos lutar por esse G3. Krakenel dando entrevista, agradecendo o apoio de todo mundo e justificando aí o seu adeus, né? O cara fez história, molecada. Próximo episódio, vamos aguardar as ofertas, ver o que dá para fazer. Krakenel ainda se lesionou nessa última rodada. Vamos ver o que acontece, manos. Tamo junto sempre e até a próxima. Esse é o Google's Patch, o melhor patch para a PES 2021. Quem conhece, tá ligado? Aqui a gente só traz os melhores do mercado. Sejam option files, sejam patches, de qualquer que seja. Os que eu trago aqui no link são os melhores do mercado, os mais atualizados. E, obviamente, os que são totalmente vendidos de forma legal e não tem aquela treta de Será que o cara vai me entregar a parada? Mano, é vendido pela Hotmart e toda a segurança do mundo da maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Tamo junto e até mais!